De volta com o Bande Cidade, já com o Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tranquilo? Tudo certo. Prisco, mais algumas informações. Vamos aprofundar um pouquinho a arrecadação do Estado, que a gente comentou ontem aqui. É a arrecadação do Estado, Rodrigo, e também as transferências federais. E o que Santa Catarina manda para Brasília em tributos federais, aqui arrecadados com base na presença dos contribuintes catarinenses. Vamos ao telão. Veja só, a arrecadação tributária dos últimos 10 anos, de 14 para 15, depois foi aumentando, aumentando, aumentando. Em 2019 para 20, houve uma queda. Pandemia. Depois de 21, deu um salto para 22,29. Baixou um pouquinho em 2022, e em 2023, 5,72. Ou seja, exatamente o que nos proporciona o governo Bolsonaro, na figura de Paulo Guedes. Veja só, em 2023, nós arrecadamos 45 bilhões. Em 2022, a União só passou 5,7% deste valor. Já em 2023, passou menos, 5,1%. Agora sim, o próximo telão, por favor. Aqui, a arrecadação de tributos aqui no Estado. 97 milhões, 107, 112 no ano passado. Próximo telão. Aí, nós temos o repasse da União para os Estados. 3,5, 4, 4,2. Ou seja, mandamos 112 e recebemos 4,2, que é aqueles 3,5%. Próximo telão. Aí está, 21 retornou 3,6. 22, 3,8. 23, baixou para 3,7. Ou seja, é um quadro que mostra o descaso absoluto da União para Santa Catarina. Então, se já não bastassem as diferenças políticas, partidárias, eleitorais e ideológicas entre Lula da Silva e Jorginho Melo, nós temos essa realidade. E a grande verdade é que nenhum dos dois deseja uma aproximação. Simples assim. E, sem dúvida nenhuma, o Estado catarinense pode vir a ser prejudicado. E para encerrar, aí a imagem. O padrinho de Jorge Seix, Jair Bolsonaro, e o padrinho de Raimundo Colombo, Gilberto Kassab. Logo mais, 7 e meia, daqui meia hora, nós teremos o julgamento que vai definir o futuro do mandato de Jorge Seix. Julgamento político. Não há motivo para caçá-lo. Se a caçação ocorrer, o Tribunal Superior Eleitoral agiu não técnica e juridicamente, mas sim com viés político, meu caro Rodrigo. Vamos acompanhar o julgamento hoje à noite, então ver qual vai ser o resultado. Amanhã, comentamos a realidade. Tá certo. Claudio Prisco Paraíso, que também vai estar todos os dias no portal tvbv.com.br, com a coluna, não apenas aqui com o Bande Cidade, mas também no portal, você também pode conferir. Obrigado, Prisco. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.